Cara, Duna, saiu aí novas imagens e tal, que lógico, vamos tratar, é lógico, são imagens oficiais, tem desde uma moa, tem a galera lá, tem o Oscar Isaac e tal, mas fora isso tivemos muitas informações, a única das informações que você pode encontrar é que o próprio diretor disse que um filme é impossível você fazer Duna, e é, um filme é impossível, são seis livros, a história dos livros se passa nos seis, mais ou menos cinco mil anos, se passam, então você fica de uou, yeah, maluco, E tem certos personagens que eles tem uma longevidade enorme, e eles vão acompanhando durante todo esse tempo, entendeu, por cinco mil, quatro mil anos, entendeu, o personagem vai acompanhando de certa forma ou de outra, sem spoilers aqui, Mas é algo interessante, é um universo bem legal, sabe, você pode levar até o negócio do, se você já jogou RTS, que é o Duna 2000, que foi o pre, o antes do Red Alerta e tal, todo o negócio, Duna, o primeiro filme, que é interessante, quando você lê, assim, lê alguns resumos, e também ouve alguns, algumas partes de audiobook e tal, você vê que o primeiro filme de Duna, apesar de ser legal, ele não é, como eu posso dizer, ele é bom, eu acho que ele é um filme bom, ele é uma adaptação legal, o problema tá nas sequências, porque chega uma hora, que, assim, Duna, ele não é superação, ele não tem toda essa ação toda, apesar de ter partes, entendeu, de ação e tal, não tem, ele é bem mais sobre política, sobre engenharia social, sobre politização da religião, ou a união de Estado junto com a religião, as consequências disso, autoritarismo, a ânsia das pessoas por liberdade, e como isso tudo se envolve ao redor de uma sociedade que nem a de Duna, você vai compreendendo, sabe, como as coisas funcionam, para quem não conhece Duna, é o universo, tem o criador, esqueci o nome dele, o problema é porque tem seis livros, o sétimo não foi feito, porque o autor morreu e tal, então, ficou meio, é incompleto, até termina num cliffhanger bem grande, entendeu, porque aparece certos personagens novos, entendeu, você fica tipo, uou, tem algum, sobre um tipo de inimigo externo, você não sabe se é o que um certo personagem estava falando, que ele estava tentando proteger a humanidade, pelo certo, as ações dele, então, é algo assim, que não fica muito, você não consegue, não tem um final satisfatório, porque realmente o cara faleceu, né, infelizmente, pois é, por isso que a galera fica meio assim com, com R. Martin, né, tipo, vai mano, o cara morre, aí pronto, lascou, não tem mais, Game of Thrones, vai até aqui e acabou, sabe, então, por isso que a galera meio que puxa ele, eu acho que mais para terminar, agora, puxando Game of Thrones, eu acho que Duna é assim, ele é melhor, cara, é melhor, lógico, tem certos aspectos diferentes, entendeu, mas sim, aspecto político, negócio das casas, que é um feudalismo espacial, entendeu, tem casas, tem um império, mas, lógico, tem a história, tudo por trás, no, tipo assim, não, não é os mesmos personagens durante toda a história, cara, alguns personagens, sim, elas permanecem, mas só que a maioria muda, por quê? Porque é 5 mil anos de história que se passa nos livros, então, é, talvez alguns personagens não consigam acompanhar do começo até o fim, sabe, então, no mínimo, cara, tem que ter 6 filmes e uma edição estendida de Senhor dos Anéis para cada um dos livros, entendeu, pronto, talvez, é, porque aí, vai depender do filme agora que eles estão fazendo, talvez, se o primeiro filme for interessante, tem um Jason Momoa e tal, bem legal, pelo menos as imagens, né, eu não sei como é que vai ser o roteiro, porque é um tipo de filme que depende bastante do roteiro, não realmente dos, é, dos atores em si, porque se o ator conseguir seguir o roteiro e fazer uma interpretação ok, já, já vai dar, já dá pra cima, o problema é o roteiro ser ruim, entendeu, é, realmente, todo esse negócio, porque, de novo, não é uma daquelas coisas que tem muita ação, você pode introduzir ação em certos pontos e até tem, mas ele, no foco dele não é esse, é mais filosofia e tudo mais, é um negócio um pouco mais profundo, por isso que muita gente gosta de Duna e tal, caso você queira se aprofundar muito, entendeu, em Duna, eu recomendo você procurar no YouTube mesmo, aposto que vai ter, é mais fácil em inglês, em português eu realmente não tenho certeza, tipo, pessoas dando resumo de cada um dos livros, ou a história resumida, entendeu, pra você ter uma ideia no geral, porque eu não acho interessante você saber tudo antes de, antes de coisar o filme, você saber o resumo, tipo, ok, achei interessante, é, eu acho que é bem melhor, quando sai o trailer de Duna, eu acho que não vai, vai ser meio que tanto faz, talvez, tanto faz assim, porque se eles botarem um bocado de cena de ação, vai ser as cenas do, que vai estar, todas as cenas de ação do trailer vai ser as que tá no filme, porque, de novo, não é tudo ação, tem, tem ação, mas não é tudo isso, eu acho que vai pegar bem mais pelo, pela imagem, e tudo, tem que ser um trailer bem, bem produzido, mas, agora, vamos tentar dar uma, um resumo no total, como eu disse, os seis livros, se passam mais ou menos 5 mil anos, do primeiro livro até o último livro, mas, se você pegar a história de Duna como um todo, é mais ou menos uns 34 mil anos, que você pega, entendeu, de certos, de certos acontecimentos que acontecem, em referências, entendeu, lá nas quebradas, tipo, por exemplo, teve uma, uma inteligência artificial, que a galera criou, teve a revolução das máquinas e tudo mais, dentro da galáxia, e teve uma guerra contra as máquinas, que, eventualmente, a humanidade ganhou, mas, em consequência disso, se baniu todas as máquinas, máquinas, eu tô dizendo, inteligência artificial, não se pode, é, é contra a lei, e, é penível de morte, e, não é um daqueles filmes que, ah, não, eles não fizeram e tal, vamos fazer agora, não, não, não é isso, não é bem isso, não, é, é uma mistura, assim, de uma, você pode ver alguns nomes e até, até jargões, é, muçulmanos e tal, dentro da, da história, é, é bem interessante, mas, voltando aqui, teve essa guerra, 10 mil anos depois, aí que começa a nossa história e tal, tem o Paul, tem o Paul, Paul, que é um, é o nosso protagonista, entendeu, dentro de, até certa parte, dos, da história, depois entra outras pessoas, e, e vai assim, realmente, eu acho que só pelo, o primeiro livro, que você vai, é porque, assim, as coisas acontecem ao redor de certos personagens, mas, eventualmente, como a história se passa por diversos anos, é, essas perspectivas mudam, depois puxa pra outra pessoa, e essa pessoa, a perspectiva vai em cima dela, depois pula pra outra pessoa, e esse tipo de coisa, sabe, é, mais, outros personagens recorrentes vão aparecendo ao decorrer dos livros, que é uma, uma coisa bem interessante, adiciona a complexidade da obra, na minha opinião e tal, tem sociedades secretas, tem, é, agora, assim, como eles explicam, é, e, tipo, ah, não tem inteligência artificial, como é que os caras viajam no espaço, eles, os humanos, tem caras que são, basicamente, calculadores humanos, que fazem esse tipo de cálculo, entendeu, é, é uma adaptação, pra que não possa usar, é, inteligência, inteligência artificial, essencial, pra, hum, todas essas coisas que aconteceram e tal, na guerra, na jihad, e, um dos objetivos, né, é, pelo menos, nos primeiros livros, no primeiro, primeiro livro, do Paul, é, impedir que aconteça uma guerra intergaláctica, entendeu, no nome dele, por causa que tem certos poderes, tem o Spice, tem as, as larvas gigantes, entendeu, lá, no planeta de Duna, é, um, é, um negócio bem complexo, cara, que, realmente, se você botar em um vídeo, assim, só se você for, realmente, escrever um roteirozinho, e, tipo, ah, vamos falar de coisa em coisa, e, realmente, tentar explicar, é, cada uma das, das facetas desse universo, é, algo interessante, eu indico você, procurar, resumos, não, realmente, a história em si, por causa que, eu não sei, talvez, você não consiga, porque é longo, entendeu, é, longo mesmo, tem algumas termologias e tal, se você for, realmente, pra, ah, eu vou, eu quero saber, é, melhor você, ir atrás dos livros e ler, por você mesmo, porque os resumos, eles são pra isso, entendeu, resumos, pra você ficar, tipo, ó, eu entendi a história, ok, te dá os pontos principais, pra você entender o que tá acontecendo, e, por isso, é interessante, se você quiser, tipo, só tá por dentro, tipo, ó, Duna, aí o cara chegar, ei, Duna, aí você, ó, sei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é pra isso que servem os resumos, não realmente, é, te dar, tipo, um entendimento do universo como um todo e tal, mas, é, eu acho uma ideia interessante, caso a galera fique interessada, eu espero que o trailer venha, esse ano eu duvido que vai estrear alguma coisa, os caras ainda tão fazendo e tal, mas, quando lançar a Duna, uou, mano, eu acho que, se fizerem do jeito certo, vai ser uma daquelas obras que vai ficar na história, cara, sempre, cara, porque o primeiro Duna, pra mim, já ficou, entendeu, você olha, até hoje, você assistiu o primeiro Duna, se olha, e ok, os outros filmes, não, mas, os outros, eu tô dizendo, porque teve, teve uma tentativa, eu acho que tem até um documentário, tem uma série, se eu não me engano, as outras tentativas de tentar adaptar a Duna, não foram muito bem sucedidas, apesar do primeiro filme, o primeiro filme, eu acho que foi interessante, entendeu, foi, foi legal, eu não tenho nada contra, e também, eu não tenho conhecimento, tipo, total, pra poder dizer, ó, foi uma adaptação boa ou não, mas, na minha opinião, se você assistiu o filme por você mesmo, é, é um filme ok, entendeu, ele não envelheceu tão ruim assim, assim, você ainda consegue entender as coisas, como aquele universo funciona, o filme dá uma, faz uma boa, uma boa adaptação, explicando o mundo e tal, e todas as coisas que acontecem, então, é, eu espero que seja um filme bom, não, mano, pelas imagens, não é ok, entendeu, pelas imagens tá ok, tem uns caras lá e tal, mas, é como eu disse, o que vai importar o roteiro e como isso vai se desenvolver, como vai ser apresentado esse mundo, não realmente, ah, as roupas, ah, os atores, é um pouquinho mais diferente aí, porque, se fosse, por exemplo, um negócio que tivesse um foco muito grande na estética das coisas, como se fosse Star Wars, ou como se fosse Os Anéis, tem a estética das coisas, tudo bem, aí você olha, ok, tá legal, mas é que não, quando você lê Duna, o que vai importar é, tipo, a história, como eles vão conseguir condensar isso daqui e passar a mensagem que o autor do livro quis passar, que é todo esse negócio filosófico, político, entendeu, de um, chega uma parte no livro que o cara se torna um ditador de propósito para poder criar um caminho de luz para a humanidade, como vai conseguir passar, sabe, essas ideias, então, como eles vão conseguir passar esse negócio de o cara conseguir, ele tá no presente, passado, futuro, ao mesmo tempo, entendeu, vai ser uma loucura, então, na minha opinião, Duna, esse novo filme, é uma daquelas coisas que você tem que colocar no seu radar aí, para que, ó, apareceu o Duna, você clicou, já abriu, já começou a ver, eita, entendeu, ou ir procurar, assim, resumos da história, como eu falei, então, é isso aí, falou e tchau.